Uma fazenda povoada, uma viúva pertencia Quadrado e seis maria, mas tudo meio atirado Alguns capão de matos servem de abrigo no inverno Da onde tirava o cerdo para o mar os alambrados Olá gente, estamos trazendo para vocês hoje Uma atualização dos ritmos do cantor Valdir Passa A gente já fez esse vídeo há mais tempo lá atrás Mas agora com o pack 2022 A gente sampleou ele com esse pack Para ficar com uma qualidade diferenciada Uma qualidade muito melhor E ficou muito bom A gente já aproveitou para dar uma atualizada Colocou algumas coisas a mais Mexeu um pouco nos ritmos também Tudo ficou muito top E você pode estar adquirindo esse pacote Ele é uma pasta que vem com 20 ritmos Os ritmos mais tocados pelo cantor Valdir Passa E a gente tem adaptado para qualquer modelo de teclado E a Marra que aceita ritmos Os teclados como o SX700 O SX700 igual esse 900 600 Enfim Todos os teclados que aceitam o sample Você pode estar adquirindo o sampleado Com o pack 2022 Fica muito top E os teclados que não aceitam o sample Você pode estar adquirindo ele sem sample Então para colocar nos outros modelos Que a gente tem adaptado para todos os modelos Então é só entrar em contato com o WhatsApp Que está sempre na descrição do vídeo E a gente envia para você Ok gente? Então assista agora uma demonstração um pouco Vou mostrar algumas músicas só São bastante Vou mostrar uma demonstração para vocês Verem a qualidade que ficou Ficou muito bacana Ok? Então assista agora a demonstração Próximo video Próximo video Próximo video Vamos lá Próximo video Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal